Nós estamos de volta e olha, os cuidados com os olhos são fundamentais, afinal eles são muito sensíveis, né? Além disso, é importante ficar atento a qualquer mudança na visão. Pode ser astigmatismo ou miopia, por exemplo. E quem tem sabe, as imagens ficam distorcidas e sem foco. E olha, é importante ressaltar que o problema aparece tanto em crianças quanto em adultos. Isabela está com 3 anos de idade e usa óculos há alguns meses. Antes, as cores e tudo que a menina enxergava à volta dela ficava embaçado, confuso. Um dia, a mãe da Isabela descobriu que a filha não reconhecia mais as pessoas. Passou um carro e buzinou o carro na frente de casa. E ela saiu correndo na porta para ver. E eu de dentro perguntei, quem é a filha? Ela falou, não sei, mamãe. E daí eu fui na porta para ver e eu consegui ver nitidamente que era o meu pai. E ela tem contato com o meu pai, não teria como ela não reconhecer, né? Os óculos ajudaram Isabela a ver as coisas como elas realmente são. Assistir TV, por exemplo, ficou diferente. Tudo como se ela estivesse enxergando pela primeira vez. No primeiro dia, eu peguei o óculos na ótica, ela coloquei nela, já entramos no carro, ela já ficou boazinha, chegamos em casa, ela não tirou, não pediu para tirar. Aí eu coloquei ela para ver TV. Aí ela ficava assim, né, olhando, falei, e aí filha, né? Você está conseguindo ver melhor, aí ela ficou, ela ficava assim, sabe, encantada. O astigmatismo, quando a pessoa enxerga como se as imagens ficassem misturadas, atinge mais de 30% da população. Outro problema de visão bastante comum é a miopia, que dificulta a visão à distância. O defeito também atinge cerca de 30% dos habitantes. Problema que a Marildes enfrenta há 30 anos. Uma certa distância você não consegue distinguir se é homem, se é mulher, se vê um vulto ali. Hoje os óculos são fundamentais, ou melhor, essenciais, na vida da Marildes. Eu não fico sem se quebrar, me desespero, eu entro em pânico até. A nossa dependência da tecnologia também prejudica bastante a nossa visão. O uso dos aparelhos, que estão cada vez menores e exigem muito esforço dos nossos olhos, faz a gente ter que carregar este auxílio aqui. Talvez você precise deles no futuro, ou quando menos esperar. O uso dos óculos é o principal tratamento. O óculos é o mais comum. Sendo a primeira vez, tem que passar óculos. Infelizmente, o óculos resolve, na maioria dos casos. E quando a cirurgia é indicada? Não, isso aí já depois de estabilizar esses defeitos da visão, então é indicado. E geralmente é após 22, 25 anos. Quanto antes o diagnóstico for feito, melhor para o paciente. Por isso é preciso ficar atento aos sinais para procurar ajuda médica. Tem muita dor de cabeça. Ela aproxima o objeto, aproxima o objeto próximo do olho. Aproxima, às vezes coça muito a vista. A miopia é a vista bem embaçada, borrosa. E a hipermetropia, o olho fica meio cansado. O problema fica ainda pior quando a pessoa acaba não aceitando que tem que usar óculos, ou se não, lente de contato. Fica ali forçando a vista, você vê que começa a forçar o olho porque realmente não enxerga, e quer evitar a todo custo o óculos. Mas não adianta, pessoal. É muito melhor conseguir enxergar aí com tranquilidade, com nitidez, do que ficar brigando, enfrentando dor de cabeça e brigando ali com a imagem. Então, se você tem algum tipo de deficiência visual, você está vendo que a imagem já não é tão nítida, procure ajuda, vá até um oftalmologista e procure realmente verificar se você precisa ou não de lentes corretivas, que a vida com certeza vai mudar. Eu falo, eu uso desde os 7 anos e é questão de costume. No começo é bastante ruim, mas aos poucos ele acaba fazendo parte aí do seu próprio corpo. E aí